A dívida da construção da usina hidrelétrica Itaipu Binacional foi quitada. A hidrelétrica é uma das maiores do mundo e líder global na geração de energia limpa e renovável. Por videoconferência, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou da cerimônia que marcou a conclusão do pagamento do recurso tomado para a construção da usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Itaipu fica na divisa entre o Brasil e o Paraguai e tem os dois países como sócios no empreendimento. O ministro Alexandre Silveira afirmou que Itaipu é a principal usina hidrelétrica do Brasil e disse que a preocupação com a preservação do meio ambiente marca da usina desde a elaboração do projeto de construção. A dívida contraída para construir a hidrelétrica foi de cerca de 100 milhões de dólares. Foram firmados mais de 100 contratos de financiamento com aproximadamente 70 credores brasileiros, paraguaios e internacionais. A quitação ocorre 50 anos após ser celebrado o tratado com o Paraguai para realizar a obra. O Paraguai é o Paraguai para realizar a obra.